Morreu no Vale do Aço, mais uma das vítimas que estava em um dos carros que bateram na 381. O acidente foi registrado no trecho entre Patinga e Santana do Paraíso. A gente repercutiu isso aqui, né? É a Gisele Ferreira que veio. Lamentavelmente, né Gisele? Mais uma vítima então, fatal, né? A vítima deste acidente é a Erenildes Marques de Andrade Brito, de 33 anos. Ela foi vítima de um acidente no perímetro urbano da BR-381, aqui em Patinga, na saída para o governador Valadares, na última terça-feira. Ela estava em um dos veículos que bateram de frente. Ela foi levada para o hospital Márcio Cunha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Outras três pessoas também que estavam nos veículos também foram levadas para o hospital. Este acidente foi registrado pela Polícia Rodoviária Federal. E em relação à dinâmica deste acidente, ou seja, como tudo aconteceu, ainda será investigada. Nico, volto com você. A investigação aí, né Gisele? Das causas do acidente, né? Tchau, tchau.